Se o mundo inteiro me puder subir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar ação para viver Que na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Se o mundo inteiro me puder subir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar ação para viver Que na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar ação para viver Pelo menos vir achar ação para viver Que na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Mas quem sofre sempre tem que procurar